Espero que vocês tenham gostado aí da de ser uma homenagem aos guerreiros da 163 que não deram sua vida em vão Braço forte, mão amiga Exército Brasileiro Satisfação poder mostrar pra vocês aí um pouco aí do que estão fazendo na 163 Fica o nosso agradecimento aí ao nosso excelentíssimo Presidente da República Sr. Jair Bolsonaro que em menos de sete meses mudou totalmente a visão da 163 mudou tudo aqui na 163 mudou assim, mudou pra melhor tem muita coisa pra melhorar fora o assalto, claro, né? Vamos falar disso agora, tá bom? E é assim vamos ver o que a gente consegue eu queria agradecer também ao Sr. Tarsísio que veio aqui mostrou ao Presidente o que estava faltando aonde estava doendo e chegou lá explicou conversou e foi atendido pelo nosso Presidente muito obrigado ao Sr. Tarsísio nosso Ministro Tarsísio Gomes Freitas, né? da Infraestrutura e... beleza é isso não sei se conseguiram entender aí Cláudio Alcântara por cá é... só pra tentar falar com vocês tava tentando lembrar aqui pra vocês terem uma ideia pra gente falar sempre nos meus vídeos olha a onça motorista mas... é... hoje eu conversei com os amigos alguns amigos aqui na rodagem que rodam bem mais tarde tempo que eu e alguém da cidade eles me falaram me falaram me... me... me disseram que muita gente dessa plaqueta aqui que é a homenagem da... ó não morreu em vão outubro de 76 que eles muitos desses aqui não só do oitavo mas do nono beck também é... morreram de ataque de onça perdido na mata entendeu? é... muitos relatos sobre isso, né? e realmente imagina isso aqui só mato 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 complicado, né? mas são os verdadeiros guerreiros do nosso país, né? beleza? então fica em memória deles é... em memória de todos todas as pessoas que aqui estiveram a fazer e... e hoje se eles estivessem aqui com certeza eles estariam muito realizados ou onde eles estão com certeza eles estão muito realizados com essa obra beleza? um forte abraço Cláudio Alcântara por cá humilde motorista tentando mostrar pra vocês aí um pouquinho a mais da 163 espero que as grandes mídias venham aqui mostrar o que realmente está acontecendo de um jeito melhor, né? que com certeza às vezes eu não consigo mostrar do jeito certo um forte abraço muito obrigado por todo mundo por... pelo todo o empenho o exército brasileiro a cada um a cada um a cada um sem esquecer de A, Z sem esquecer de ninguém tá bom? um forte abraço fica o nosso agradecimento ao nosso presidente ao nosso ministro Jair Bolsonaro e o ministro Tassísio que estão aí empenhados nessa 163 muito obrigado a todos forte abraço escolhe Alcântara por cá forte abraço muito obrigado tudo de bom um... Obrigado.